Com vocês, Bruno Silva e Sarapatel com Pimenta! 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 Foi lá no ruinho d'água Eu conheci a morena E que eu enamorei Hoje, quando eu conto as minhas mágoas Ela nem sequer se lembra De que por ela chorei Mas o tempo foi passando E ela nem apercebeu Que a velhice foi chegando Matando o óculos seu Foi um raiva rolando Lembrando o que aconteceu Vamos lá Eu conheci a morena E que eu enamorei Hoje, quando eu conto as minhas mágoas Ela nem sequer se lembra Que por ela chorei Mas o tempo foi passando E ela nem apercebeu Que a velhice foi chegando Matando o óculos seu Foi lá no ruinho d'água Eu conheci a morena E que eu enamorei Hoje, quando eu conto as minhas mágoas Ela nem sequer se lembra Ela nem sequer se lembra E que por ela chorei Mas o tempo foi passando Ela nem sequer se lembra Ela nem sequer se lembra Ela nem sequer se lembra Eu conheci a morena E que a velhice foi chegando A velhice foi chegando Matando o óculos seu Foi um barco arrolando, lembrando o que aconteceu Meu amigo Donato Lima Nunca o dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou Nunca o dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou Olha meu amor assim fora, eu fiquei mais um bocadinho Se você fosse um nego, chora, vamos ficar mais um tiquinho É quando eu meto numa faca, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra, e o pé caro só tomou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou Olha meu amor, não vá-se embora, eu fiquei mais um bocadinho Se você fosse um nego, chora, vamos ficar mais um tiquinho É quando eu meto numa faca, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra, Jeffinho, Jeffinho, Jeffinho Olha meu amor, não vá-se embora, eu fiquei mais um bocadinho Se você fosse um nego, chora, vamos ficar mais um tiquinho É quando eu meto numa faca, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra, e o pé caro só tomou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou O dinheiro se apagou, o sanfoneiro puxilou E a sanfona não parou, e o forró continuou E o banheiro, e o banheiro se apagou ovinho Está na barra, eu vou porque o menino E a sanfona não parou, eu vou ficar mais não É, 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 é porque o monete é um único Quando a lama virou pedra e manda caro secou Quando o ribaçante sentiu para o asas e voou Foi aí que eu vim embora carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Eita, a meta é que princesa já rompou Eita, paraíba, mulher macho, sim senhor Eita, pau-feira, meu bodô que não quebrou Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor 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 Quando a lama virou pedra e manda caro secou Quando a ribaçante sentiu para o asas e voou Foi aí que eu vim embora carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra te pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor 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 A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, fatura até de poção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo minha cruz das almas no último pau de arara Enquanto a minha patina tiver o couro e o osso E tiver com o chucar, pendurado no pescoço Eu ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outros cantos não para Só deixo minha cruz das almas no último pau de arara Só deixo minha cruz das almas no último pau de arara A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, fatura até de poção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha patina tiver o couro e o osso E tiver com o chucar, pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Só deixo minha cruz das almas no último pau de arara Só deixo meu cariri no último pau de arara Nossa, que massa Aqui assim eu posso dizer Boa tarde, você é leão? Muito legal A gente vai fazer aqui Uma canção de meu amigo Márcio Arruda Chamada Timidez Ela tocou você, então comenta lá Nos segue lá no YouTube E vamos curtir, vamos nós Bora Márcio Arruda Bora meu filho Não queira beijar ninguém Se o amor Não vem bem do profundo de você Não vem bem do profundo de sua vida Eu me conheci aos infinitos E te ver dentro de mim Ao enxergar no brilho dos teus olhos O final da solidão Me dizendo que o amor Pode acabar com o medo Da timidez toda a minha e te beijar Da timidez toda a minha e te beijar Toda a minha timidez É o medo do amor Nunca queira me beijar Se o seu amor Não nasce do profundo de você Não nasce do profundo de sua vida Viu o brilho infinito A luz da redeção Vem dentro de mim Teus olhos causam fome Nas estrelas Essa chama viva aqui Me dizendo que o amor Pode acabar com o medo Da timidez toda a minha e te beijar Da timidez toda a minha e te beijar Canta aí Toda a minha timidez É o medo do amor Nunca queira me beijar Nunca queira me beijar Se o seu amor Não nasce do profundo de você Não nasce do profundo de sua vida Viu o brilho infinito A luz da redeção E dentro de mim Teus olhos causam fome Nas estrelas Essa chama viva aqui Me dizendo que o amor Pode acabar com o amor Pode acabar com o medo Timidez é o medo do amor Timidez, timidez Vocês conhecem essa? Ah, como um dia eu te amei Amor Eu queria te dar mais um beijo Desejo de ver e quem sabe te amar Pois a saudade chegou sem demora Fazendo doer toda hora O meu coração tão desolado A dor que faz o amor a tamanha Maior que a alegria de um dia lhe ter E assim eu vou me acabando por dentro Sozinho eu lamento Sedento, isolado, desejando amar Amor aparece e me diz E acaba essa dor que maltrata com a gente Ninguém te amará Como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Ninguém te amará Como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Amor Amor Eu queria te dar mais um beijo Desejo de ver e quem sabe te amar Pois a saudade chegou sem demora Fazendo doer toda hora O meu coração tão desolado A dor que faz o amor a tamanha Maior que a alegria de um dia lhe ter E assim eu vou me acabando por dentro Sozinho eu lamento Sedento, isolado, desejando amar Canta! Amor aparece e me diz Como está E acaba essa dor que maltrata com a gente Ninguém te amará Como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Ninguém te amará Como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Machuca de bondana Amor Amor aparece e me diz Como está E acaba essa dor que maltrata com a gente Ninguém te amará como eu Saberá te cuidar É por isso que um dia você vai voltar E ninguém te amará E ninguém te amará como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar E ninguém te amará como eu te amará E ninguém te amará como eu te amei Saberá te cuidar Como eu sei É por isso que um dia você vai voltar Saberá te cuidar E ninguém te amará como eu te amei A gente vai fazer agora, pensando em mim, Carlos Urbano e Márcio Arruda Não é pra chorar não, viu? Você diz que não me ama, pisa no meu coração Mas lembrar meu nome chama, quando a vida lhe diz não Que amor é esse? Me diga de verdade Se isso é amor, que é crueldade Se vai ser assim, eu já vou partir Porque você cuida mal de mim Porque você só pensa em si Bora, zerinho! Cansei de viver só assim Agora estou pensando em mim Cansei de só pensar em ti Agora estou pensando em mim Chama ela, chama ela Você diz que não me ama, pisa no meu coração Mas lembrar meu nome chama, quando a vida lhe diz não Que amor é esse? Me diga de verdade Se isso é amor, o que é crueldade Se vai ser assim, eu já vou partir Porque você cuida mal de mim Porque você só pensa em si Cansei de viver só assim Agora estou pensando em mim Cansei de só pensar em ti Agora estou pensando em mim É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que padre, pra que juiz? Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 amor Não faz mamar Não faz mamar ninguém Eu quero ouvir Eu quero ouvir jefinho nessa sanfona macia Vamos, meu filho, vai lá Amor, 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 amor Amor, 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 amor Não faz mamar Não faz mamar ninguém Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Pois tudo que ele quer, ele tem com fartura Um homem com dez mulheres que toda hora quer Toda hora quer, toda hora quer Xodó, ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um banhão só 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 Comigo, comigo Um homem com dez mulheres que toda hora quer Toda hora quer, toda hora quer Xodó Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um banhão só 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 Tem fartura de beijo, fartura de carinho Fartura de abraço, de amor e de tatura Se um nada com o outro, ele tem com fartura Pois tudo que ele quer, ele tem com fartura Um homem com dez mulheres que toda hora quer Toda hora quer, toda hora quer Xodó Ele já vive com a boca açucarada Mas é muita cocada pra um banhão só É muita cocada pra um banhão só É muita cocada pra um banhão só Parece que tudo ilumina Quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando Ela me nota Parece que tudo ilumina Quando essa menina vai passar Eu fico aqui pensando, esperando e desejando Ela me nota Linda Você é linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais É sim, é sim Se não bastar Se não bastasse ela nem olha Nesse meu olhar Eu fico louco Eu fico louco Eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá A bola pra mim A bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho aqui Dizendo Linda Linda Você é linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais Se não bastasse ela nem olha Nesse meu olhar Eu fico louco Eu viajo No seu caminhar Mas ela não dá Mas ela não dá Dá a bola pra mim Como é que eu vou ficar Ficar sozinho aqui Dizendo Linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais Linda Você é linda E eu digo mais ainda É linda demais É linda demais É linda demais Bora ver Bora Tomazinho Por favor A canção que ficou Eternizada Na voz desse grande forrozeiro Adão Mário Coelho Aqui fica meu abraço Valeu meu irmão Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Nega Pra derrama em você Vete seu vestido novo Nega Vamos ver se antes de chover Vete seu vestido logo Nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo shot Dando cheiro no cangote Tô debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite meia É logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Nega Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Nega Pra derrama em você Vete seu vestido novo Nega Vamos ver se antes de chover Vete seu vestido logo Nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo shot Dando cheiro no cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço Sem o seu amor Agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço Sem o seu amor Agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Nem bem pensei Já estava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando Te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida Eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpador saboroso Todo mundo quer beber Você é como água de cacimba Limpador saboroso Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço Sem o seu amor Agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço Sem o seu amor Agora o que é que eu faço Sem um beijo teu Nem bem pensei Já estava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando Te beijando Te afogando de emoção Ficar na tua vida Eu quero muito Grudar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimba Limpador saboroso Todo mundo quer beber Você é como água de cacimba Limpador saboroso Todo mundo Bora bela Jogador Olha que coisa maravilhosa Vem, Pino Vamos lá Coisa boa Acunha, acunha, acunha É, viu que saudade de você Seu pé de serra está tão triste Pois você não voltou mais Jora Asa Branca Jora Juriti Ai quanta saudade seu Luís Velho, se eu tivesse mensageiro Eu escrevi uma cartinha Pra você dizendo assim Como forrozeiro Ainda canto seu Baião Alegrando a nossa noite de São João Bravo Luís Bravo Luís Deus que te guarde feliz Todo nordestino canta e diz Bravo Luís Deus que te guarde feliz Todo nordestino canta e diz Bravo Luís Velho, que saudade de você Velho, que saudade de você Seu pé de serra está tão triste Pois você não voltou mais Chora Asa Branca Chora Asa Branca Chora Juriti Ai quanta saudade seu Luís Chora Asa Branca Chora Juriti Ai quanta saudade seu Luís Velho, se eu tivesse mensageiro Eu escrevi uma cartinha Eu escrevi uma cartinha Pra você dizendo assim Como forrozeiro Ainda canta seu Baião Alegrando a nossa noite de São João Como forrozeiro Ainda canta seu Baião Alegrando a nossa noite de São João Bravo Luís Bravo Luís Deus que te guarde feliz Todo nordestino canta e diz Bravo Luís Deus que te guarde feliz Todo nordestino canta e diz Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Um cabra se convenceu E é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me intera a vontade Nos braços do meu xodó Saudade assim faz joer E a maga que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me vi triste ao chorar Saudade meu remédio é cantar Lai alai 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 ala it alai ala ala Comigo! Comigo! Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom O cabra se convenceu E é feliz sem saber pois não soubeu Porém se a gente vir a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doida a sofrer Ai quem me intera voltar Com os braços do meu xodó Saudade assim faz joer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar E amarga que nem giló E amarga que nem giló Tá bom demais esse forró Tá bom demais Chega até do jeito Não tem defeito Esse forró tá bom demais Pra orastar Tá bom demais Esse forró tá bom demais Chega até do jeito Não tem defeito Esse forró tá bom demais Nessa simetria amanhece o dia sem festanejar Devagar e sempre vou tomar no esquente pra não farrapar Nessa forrózada toda uma almoçada vai querendo mais Ah, que só tem forró e é do bom só só Esse forró tá bom demais, tá bom demais Esse forró tá bom demais Chega até de jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, horas tá Tá bom demais, esse forró tá bom demais Chega até de jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais Nessa simetria amanhece o dia sem festanejar Devagar e sempre vou tomar no esquente pra não farrapar Nessa forrózada toda uma almoçada vai querendo mais Ah, que só tem forró e é do bom só só Esse forró tá bom demais Omming Tá bom demais, esse forró tá bom demais Chega até de jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, horas tá Tá bom demais, esse forró tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Esse forró tá bom demais, nessa simetria Amanheço o dia sem festa não deixar Devagar e sempre vou tomando esquente pra não farrapar Essa forrózada, essa moçada vai querendo mais A que só tem forró e a do bom só, só Esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró tá bom demais Chega até do jeito que não tem defeito Bora, jefinho, quem não era na safona, menino Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vende uma poeira Pense logo que é você Fico de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha, eu já estou moendo Minha saudade é testemunha Que tá bom, eu vou dizer Quando na janela me debuço Meu cantarão, só luz a galopar no maçapê Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando vim, vim, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Pense logo que é você Fico de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha, eu já estou moendo Minha saudade é testemunha Que tá bom, eu vou dizer Quando na janela me debuço Meu cantarão, só luz a galopar no maçapê Música É que não posso ver ninguém chorar Porque vem logo uma vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor O tanto dos meus olhos Tá chegando ao fim Ai, que me dera eu ver hoje A quem eu vi eu tenho ao meio-dia Se eu não visse a pessoa inteirinha Se eu não visse a pessoa inteirinha O seu retrato já me servia É que não posso ver ninguém chorar Porque vem logo uma vontade em mim Quem foi que disse que não chora por amor O tanto dos meus olhos Tá chegando ao meio-dia O tanto dos meus olhos Tá chegando ao fim Eu só te peço Que volte pra casa Não fique assim no meio-dia Não fique assim no meio da rua Vem meu chamego, meu apego, meu carinho Volta bem-dia Volta bem sim Que a casa é tua Volta bem sim Que a casa é tua Boa, meu irmão Vamos fazer uma capela em homenagem Eu não posso deixar de cantar Essa canção possível A gente vai fugir do script aqui É, mas depois volta É isso mesmo A dinâmica é assim mesmo Um grande amor Envelhecido Não vai terminar assim Por qualquer coisa Que a gente diz Que magoa sem querer Meu bem se foi Acreditando em tudo aquilo que contaram Partiu sozinha Nenhuma palavra de amor ela deixou Fiquei tão triste Só de pensar em tudo o que aconteceu E a saudade Bate tão forte Eu não consigo mais dormir Pelo seu amor Eu pago o preço que meu coração mandar A tua ausência só me faz enfraquecer Eu fico noido quando penso em você Liga pra mim Liga pra mim Me conta tudo e diz teu novo endereço Vou escrever a carne com milhões de beijos Só não quero é ficar longe de você Não faz assim A solidão vai tomar conta de nós dois Vamos deixar toda essa briga pra depois Volta pra mim Tudo que eu quero é Ser feliz Valeu Silvio Caldas Música do nosso amigo saudoso Meu pai pernambucano Félix Porfirio Vamos nós Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim Mas eu te peço não chores por mim Eu te prometo voltarei um dia Eu vou Seguir a minha sina de bom cantador Fazendo a oração que você me ensinou O embalo da canção que já me fez dormir E aí Nas estradas da vida por onde eu andar Nas becos e avenidas do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou Lembrar de ti Mãe 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 eu nunca esquecerei Teu carinho e tua fé Mas a vida é complicada E você sabe como é Vai se um dia Vai se um dia vem o outro A gente cresce O mundo obriga Se eu pudesse eu voltaria Mãe De novo pra sua barriga A gente cria A gente cria Depois que vir um passarinho Quer voar As pernas pelo mundo E o coração no lar Nos braços da saudade Tentar ser feliz Eu falei desse cara aqui que sempre nos agradecer Que sempre nos agradecer Eu falei desse cara aqui que sempre nos agradecer Agraciou com lindas canções e a maioria das músicas que marcaram a época do Sarapatel veio da mente dele, né? Então eu queria aqui deixar meu abraço, esse grande compositor, esse grande artista conterrâneo chamado Mácio Arruda. Valeu, meu irmão. Aí, Aninha, pra você, minha querida. Essa marcou, essa marcou. Água derramando dos meus olhos, chorando demais. Água derramando dessa ponte de tanto querer. Pranto dessa triste cachoeira, chuva dessa banda a noite inteira. Reza desse amor na penitência onde está você. Pode cantar de casa. Anda, vem logo que eu não posso aguentar. Anda, anda, anda. Eu juro vai ser diferente. Por que eu tenho o maior amor do mundo? Por que ninguém sabe te amar assim? Por que essa distância não pode nos matar? Desse amor, desse amor, desse amor tão bonito, Ana. Água derramando dos meus olhos, chorando demais. Água derramando dessa ponte de tanto querer. Pranto dessa triste cachoeira, chuva dessa banda a noite inteira. Pranto dessa triste cachoeira. Reza desse amor na penitência onde bora canta comigo. Canta comigo aí de casa, vamo nós. Anda, vem logo que eu não. Anda. Eu juro vai ser diferente. Por que eu tenho o maior amor do mundo? Por que ninguém sabe te amar assim? Por que essa distância não pode nos matar? Desse amor, desse amor, desse amor tão bonito, Ana. Por que eu tenho o maior amor do mundo? Por que ninguém sabe te amar assim? Por que essa distância não pode nos matar? Desse amor, desse amor tão bonito, Ana. É um monte de música boa, velho. É um monte de música boa. Músicas, canções que marcaram, marcaram realmente época. Vélix Porfírio, No Brilho do Teu Olhar. Vamo, menino! Bora, cabeção, bora, pita! Bora, tomecito! Bora ver! Minha velhinha! E por falar em saudade Estou preso na lembrança Nas grades da esperança No brilho do teu olhar Já bebi toda a cidade Divaguei e perdi o rumo Cada cigarro que eu fumo Vai queimando devagar Tragando a minha saudade Tomando coles de amor Ouvindo o ronco do fole Voltando, enchendo minha dor Não quero mais chorar de amor Nunca mais vou me humilhar Quando se vai um bem Outro bem pode chegar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Maria Alice Maria Clara E por falar em saudade Estou preso na lembrança Nas grades da esperança No brilho do teu olhar Já bebi toda a cidade Divaguei e perdi o rumo Cada cigarro que eu fumo Vai queimando devagar Tragando a minha saudade Tomando coles de amor Ouvindo o ronco do fole Voltando, enchendo minha dor Não quero mais chorar de amor Nunca mais vou me humilhar Quando se vai um bem Outro bem pode chegar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Por isso eu vou pintar meu mundo Vou colorir meu cantar Duzento, duzento, duzento A música se chama Oceano do Querer Que a gente gravou Teve uma parceria de gravação Junto com Santana naquela época Uma das músicas mais lindas Que a gente já gravou Vamos nós? Nas veredas do desejo Tropecei no teu abraço E o laço da paixão Apertou meu peito inteiro Prisioneiro dentro dessa armadilha Tornei-me ilha no oceano do querido Afundei minha querência Nas profundas do teu mar E te amar passou a ser o verbo ser Ao te ver me perdi em tua areia E na peleia naufraguei teu viver E tome abraço, tome apago Tome checo, tome dengo Tome beijo como ninguém te beijou E tome tela sem querela a noite inteira E tome tanta brincadeira E tome um monte de amor E cante aí Como ninguém te beijou E tome tela sem querela a noite inteira E tome tanta brincadeira E tome um monte de amor Naveguei por sete mares Tantas luas pelas ruas Essa vida nas esquinas coloridas Da ilusão meu coração Feito um menino pequeno Vestei uma cena e encontrou teu abraço No silêncio de um carinho Encontrei o meu amor E uma flor desabrochou dentro de mim No jardim fez festa verdadeira Doce colheita de um bem querer sem fim E tome abraço, tome apago Tome checo, tome dengo Tome beijo como ninguém te beijou E tome tela sem querela a noite inteira E tome tanta brincadeira E tome um monte de amor E diz aí Oh machucadinho bondaná E tome tela sem querela a noite inteira E tome tanta brincadeira E tome um monte de amor Triângulo dourado tá jogando duro aí, né? Todo mundo canta Todo mundo vai cantar conosco Vamos lá Por essa luz irradiante Dessa estrela iluminada Meu coração vem de ser Por tanto grito sufocado Desse amor tão desgarrado Da grandeza de te ter Vem guardar o meu pobre coração Desse caos Dessa chaga sem perdão Perdido no deserto do ardor Dessa frieza Desse mundo Por debaixo desse sol Procuro pelas asas do passado De um passar encantado Que me leva até você Mas eu só queria Sempre poder te acompanhar Por um forço Juntar os nossos corações No seu abraço Nos abraçar Numa felicidade só Vem Maria Se eu pudesse novamente te encontrar Poder fazer o teu perdão acreditar Em teu amor batendo aqui dentro de mim Por essa luz irradiante Dessa estrela iluminada Meu coração vem dizer Por tanto grito sufocado Desse amor tão desgarrado Eu quero ouvir você dizer Vem, 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 vem Vem Esse caos Dessa chaga sem perdão Perdido no deserto do ardor Dessa frieza Desse mundo Por debaixo desse sol Procuro pelas asas do passado Procuro pelas asas do passado De um passar encantado Que me leve até você Eu só queria Sempre poder te acompanhar Por onde fosse Juntar os nossos corações No seu abraço Nos abraçar Numa felicidade só Ave Maria Se eu pudesse novamente te encontrar Poder fazer o teu perdão acreditar Em teu amor batendo aqui dentro de mim Eu só queria Sempre poder te acompanhar Por onde fosse Juntar os nossos corações No seu abraço Nos abraçar Numa felicidade só Ave Maria Se eu pudesse novamente te encontrar Poder fazer o teu perdão acreditar Em teu amor batendo aqui dentro de mim É um hino É um hino Eu animar sua ruda Meu querido Olha só Vamos lá, vamos lá É Genaro, né? Chico Miser e Genaro Vamos nós Pelas terras do bem querer Nas luas do bem-amá Nas luas do bem-amá Vou procurando você Nos sertões do meu estrada Na sombra do bem-amá Na sombra do juazeiro No tronco do jatobá No cantão ao covideiro Saindo de um sabiá Na areia que um dia foi rio O verde que perdeu a cor Na casa do vento é radio No campo deserto de flor Em todo porto sem farol E nas noites sem luar Em cada adormecer do sol Se esconde teu a carinha Pela casa da minha procura Mais perto do longe o que for Busco receita de cura Pra um coração sofredor Estrela formosa e vela Vizinha de nosso senhor Descobre pra mim e me revela O esconderijo do amor Comigo Pelas terras do bem-querer Nas luas do bem-amá Vou procurando você Nos sertões do meu estrada Na sombra do juazeiro No tronco do jatobá No cantão ao covideiro Saindo de um sabiá Na areia que um dia foi rio O verde que perdeu a cor Na casa do vento é radio No campo deserto de flor Em todo porto sem farol E nas noites sem luar Em cada adormecer do sol Se esconde teu a carinha Nas léguas da minha procura Mais perto do longe o que for Busco receita de cura Por um coração sofredor Estrela formosa e bela Vizinha de nosso senhor Descobre pra mim e me revela O esconderijo do amor Nas léguas da minha procura Mais perto do longe o que for Mais perto do longe o que for Busco receita de cura Por um coração sofredor Estrela formosa e bela Vizinha de nosso senhor Descobre pra mim e me revela O esconderijo do amor Félix Porpírio Félix Porpírio E o balanço é esse viu Só no minutinho Só no minutinho Félix Porpírio Félix Porpírio Félix Porpírio Félix Porpírio Félix Porpírio Fazer de mim neném Amor Deixa eu me deitar nesse teu colo Pra tu me balançar E me fazer dormir Fazer de mim neném Não tem amor Deixa eu me deitar nesse teu colo E tu me balançar E me fazer dormir Fazer de mim neném Amor 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 Quando o amor é sincero É coisa tão bonita, calma o coração Não deixa a gente na saudade Não existem mágoas, só muita paixão Por isso és a minha vida Amante querida, és o meu tesouro O teu amor na minha vida é uma cola Nunca se descola, nós vamos separar O teu amor na minha vida é uma cola Nunca se descola, nós vamos separar Deixa eu me deitar nesse teu colo Me balançar e me fazer dormir Fazer de mim, neném, amor 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 E o balanço é esse verminho É uma viagem, né? Olha só, olha só Pode cantar, viu? Nunca mais você apareceu Nunca mais você me disse adeus Nunca mais você me deu boa noite Eu não sei o que aconteceu Nunca mais eu vi você dançar Nunca mais eu vi você sorrir Nunca mais você me fez carinho Aonde é que você está? Alguém me dê notícias Alguém me dê notícias, por favor Alguém me dê uma pista pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Alguém me dê notícias, por favor Alguém me dê uma pista pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Se você não gosta mais de mim Não se esconda, venha me dizer Não faça assim comigo, não Respeite esse nobre coração Que sempre foi sincero com você Que sempre bate forte em te ver Que sempre perdoou os teus deslizes Mas não aceita gelo, não Por favor Pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Alguém me dê notícias, por favor Alguém me dê uma pista pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Se você não gosta mais de mim Não se esconda, venha me dizer Não faça assim comigo, não Respeite esse nobre coração Que sempre foi sincero com você Que sempre bate forte em te ver Que sempre perdoou os teus deslizes Mas não aceita gelo, não Alguém me dê notícias, por favor Pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Alguém me dê notícias, por favor Alguém me dê uma pista pra seguir Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Tô morrendo de saudades de você Senão eu vou enlouquecer Senão eu vou enlouquecer Você vai emlouquecer Você vai emlouquecer Quando você chega logo assim Mostra esse sorriso só pra mim Eu devia apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Olhos cativantes sobre mim Eu nunca pensei ficar assim Eu devia apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Eu devia mesmo procurar Um lugar que eu pudesse enxergar Que os olhos não são feitos pra chorar Eu devia até me apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Eu devia mesmo procurar Um lugar que eu pudesse enxergar Que os olhos não são feitos pra chorar Quando você chega logo assim Mostra esse sorriso só pra mim Eu devia apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Olhos cativantes sobre mim Eu nunca pensei ficar assim Eu devia apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Eu devia mesmo procurar Um lugar que eu pudesse enxergar Que os olhos não são feitos pra chorar Eu devia até me apaixonar Mas eu nem sei o que vai dar Eu devia até me apaixonar Eu devia mesmo procurar Um lugar que eu pudesse enxergar Que os olhos não são feitos pra chorar Os olhos não são feitos pra chorar Foi como chuva de verão Foi pouco tempo, mas florei o meu jardim Mas veio o vento, solidão Barreu as flores e levou você de mim Foi como se faltasse o sol Para acordar de manhãzinho o corpo teu Foi como se faltasse a lua Para retratar o que de bom aconteceu Foi como se faltasse o sol Para acordar de manhãzinho o corpo teu Foi como se faltasse a lua Para retratar o que de bom aconteceu Foi como se faltasse a cama dos amantes Como se faltasse a pedra do anel Foi uma falta de palavra nos instantes que eu bebia do teu mel Foi como um laço que se solta, um amor que não tem volta, ou ainda sem retorno Uma salda de que mata uma casa sem adorno, uma dor que me maltrata e que não quer sair de mim Foi como um laço que se solta, um amor que não tem volta, ou ainda sem retorno Uma salda de que mata uma casa sem adorno, uma dor que me maltrata e que não quer sair de mim Foi como chuva de verão Foi pouco tempo, mas florei o meu jardim Mas veio o vento e a solidão Barreu as flores e levou você de mim Foi como se faltasse o sol Para acordar de manhãzinho o corpo teu Foi como se faltasse a lua Pra retratar o que de bom acontecer Foi como se faltasse o sol Para acordar de manhãzinho o corpo teu Foi como se faltasse a lua Pra retratar o que de bom acontecer Foi como se faltasse a cama dos amantes Como se faltasse a pedra do anel Com uma falta de palavra nos instantes que eu bebia do teu mel Foi como um laço que se solta, um amor que não tem volta, um ainda sem retorno Uma salda de que mata uma casa sem adorno, uma dor que me maltrata e que não quer sair de mim Foi como um laço que se solta, um amor que não tem volta, um ainda sem retorno Uma salda de que mata uma casa sem adorno, uma dor que me maltrata e que não quer sair de mim A gente pode fazer uma outra A saudade bateu no peito nega Tá roendo como o quê? Vontade chegou mais cedo, amor Há tantas coisas pra dizer Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver A saudade bateu no peito nega Tá roendo como o quê? Vontade chegou mais cedo, amor Há tantas coisas pra dizer Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Domingo, chuvas e frio Noite triste e tão vazia Ai, se eu soubesse que a distância Machucava, me doía Oh, linda minha Porque, meu bem-querer O meu lugar é juntinho de ti Eu jamais teria saído daí Porque, meu bem-querer O meu lugar é juntinho de ti Saudade bateu no peito Nega, tá roendo como o quê? Vontade chegou mais cedo, amor Há tantas coisas pra dizer Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Saudade bateu no peito Nega, tá roendo como o quê? Vontade chegou mais cedo, amor Há tantas coisas pra dizer Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Fique linda, bote, cheira, amor Esse mês eu vou lhe ver Domingo chupas e frio Noite triste e tão vazia Ai, se eu soubesse que a distância Canta aí que eu quero ouvir Vem, vem, vem Saí do daí Porque, meu bem, querer O meu lugar é juntinho de ti Eu jamais teria Saí do daí Porque, meu bem, querer O meu lugar é juntinho de ti Ô, musicazinha bonita Daná Vamos lá, vamos lá Há quanto tempo eu não te vejo aqui Neste lugar E de repente me dá um desejo Louco de te beijar Há quanto tempo eu não te vejo Aqui neste lugar E de repente me dá um desejo Louco de te beijar Loucamente Um beijo que arrepia Indecente Ninguém mais pode molhar Com nós dois Só a lua e o mar E depois A noite inteira pra nos amar Com nós dois Só a lua e o mar E depois E depois A noite inteira pra nos amar Há quanto tempo eu não te vejo Aqui neste lugar E de repente me dá um desejo Louco de te beijar Há quanto tempo eu não te vejo Há quanto tempo eu não te vejo Aqui neste lugar E de repente me dá um desejo De ouvir você cantar Canta aí Um beijo de arrepia E quem queima mais pode molhar Só a lua e o mar A noite inteira pra nos amar Com nós dois Com nós dois Só a lua e o mar E depois A noite inteira pra nos amar A noite inteira pra nos amar A noite inteira pra nos amar Deixa eu me banhar Deixa eu me banhar no avalho fresco Desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira Do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas Do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu perguntar tua semente No ventre de uma chuva fina E a cada manhã O meu amor te oferendar E a cada manhã O meu amor te oferendar Minha boca te espinhando E nada te dizendo Meus olhos alumiando Tudo a lhe falar E cá dentro do peito Um pobre coração batendo Montendo um balaio Cheio de amor frata Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida Do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida Do jeitinho que Deus criou Deixa-me banhar no alvaro fresco desse teu amor Deixa-me banhar na cachoeira do teu carinha Deixa-me entranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão, deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho, um tacho de água cristalina Deixa eu pecundar tua semente no ventre de uma chuva fina E a cada manhã o meu amor te oferendar E a cada manhã o meu amor te oferendar Minha boca te espinhando e nada te dizendo Deus a luz, a luz, a luz, me ando tudo a lhe falar Fica dentro do peito, pobre coração batendo Contendo falar e o cheiro de amor pra dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro chega e cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro chega e cá pra riba deu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou É coisa boa, dona A sombra que me move Também me ilumina Me leve nos cabelos Me lave na piscina E cada ponto claro Cometa que cai no mar E cada cor diferente A ponte de se banhar É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã Olha a lua O pelo do cavalo O vento pela clina O árbitro no olho Veneno, lamparina Embaixo de sete quedas Querendo me levantar Embaixo do teu cabelo A ponte de se banhar É ouro que vai pingar A prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã A sombra que me move Bem me ilumina Leve nos cabelos Leve nos cabelos E lave na piscina E cada ponto claro Cometa que cai no mar E cada cor diferente Tente me clarear É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã O pelo do cavalo O vento pela clina O árbitro no olho Veneno, lamparina Embaixo de sete quedas Querendo me levantar Embaixo do teu cabelo A ponte de se banhar É ouro que vai pingar A prata do camelô É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro que é de manhã É moça e anciã É noite que vai chegar Discutir o cangaço de verdade Essa vida viola, da violência Descobrir nos cabelos inocência Essa vida fatal, fertilidade Descobrir a cidade, a natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza A peleja do homem que vier Quando vier Quando vier Descobrir no bagaço dos engenhos O melaço da cana, mais um beijo Descobrir os desejos que não tem cura Saragura do brejo na novena Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza A peleja do homem que vier Quando vier Quando vier É ó, 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 é Descobrir a serena da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Da peleja do homem que vier Quando vier E quando vier Quando vier Sarapatel Roupimento Autenticidade do porrão Eboi, 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 eboi-eboi, eboi, 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 o cavaleiro que corre no meio da noite Pro meio da chuva, turisco e truando O brilho de um raio, um cavalo baio Na escuridão Voando, aboiando, num cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Fugindo seu gado no pé do morão Um grito de sorte, um aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partir E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, 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 eboi O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisco e trumão O brilho de um raio, um cavalo baio Na escuridão Voando, apoiando, nunca balalado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Fugindo seu gado no pé do morão Um grito de sorte, um apoio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Vamos lá! A rocha, menino! Olha a lua de prata! Bola de prata, bola de prata! Vou contar-lhe um segredo, eu saí de mim Mas eu vi a casa do outro, o meu mundo sabia O primeiro estrada, tudo em mim, tava ali Engoli teu olhar, me prendeu, me perdi Mas nas voltas que o mundo dá é de te encontrar pra gente seguir Manda a brisa serena invadir o teu pouso Essa água de cheiro que banha teu corpo Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou contar-lhe um segredo, eu saí do ninho Mas eu vi a casa do outro, o meu mundo sabia que o meu estrada Tudo em mim, tava ali Quando li teu olhar, me prendeu, me perdi Mas nas voltas que o meu estrada Mas nas voltas que o mundo dá é de te encontrar pra gente seguir Manda a brisa serena invadir o teu corpo Essa água de cheiro que banha teu corpo Cada lágrima cadente que rola em teu rosto Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Rapaz, rapaz É jogo tudo Mostra pra juventude O velho Dominguinhos Já já vinha Toma aí Dominguinhos e Zazu Viu? Onde está você? Apareça aqui Pra me ver Vou gostar demais Sabes onde estou Pois nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei Sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre segui Querendo te encontrar Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que eu nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos Beijos que eu nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz E te fazer feliz Apareça aqui Apareça aqui Pra me ver Eu vou gostar demais Mas Sabes onde estou Pois nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei Eu andei Sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Frases que eu nunca falei Frases que eu nunca falei Carinhos que eu Nunca fiz Beijos que eu nunca te dei Que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Feliz Paraná Você dizia Que minha máfia Queria que jamais Sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava A galera sabe cantar em casa Vamos cantar, vamos cantar Diga onde foi Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Me dá meu coração Que eu vou-me embora Você dizia que minha máfia Queria que jamais Sua vida gostou Jamais sua vida gostou de alguém assim E nunca e nunca E nunca ia poder viver sem mim E nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Doce doce Diga onde foi Que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou-me embora Grande Tassino Gondim Você é minha irmã Esse é uma cantiga que eu gosto Sinto falta de você Meu amor, não sei viver Juntar essa solidão Meus olhos andam seus d'água Não escandam minha mágoa Estou sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Que tá perto do ninho E não encontro alguém pra se aninhar Sou um sábio aferido Agora estou perdido Sem você pra me achar Sem você não acha medo Já dói nem sossego E não encontro alguém pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Pra nós três ficar juntinho Tem um ranchinho pra nós morar Você gosta dessa, né, Vila? Amo São João de Cruz Bora, Diegão Grande abraço, irmão Sinto falta de você Meu amor, não sei viver Juntar essa solidão Meus olhos andam seus d'água Não escandam minha mágoa Estou sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Que tá perto do ninho E não encontro alguém pra se aninhar Sou um sábio aferido Agora estou perdido Sem você pra me achar Sem você não acha medo Já dói nem sossego E não encontro alguém pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntinho Tem um ranchinho pra nós morar Sinto falta de você Seu amor, meu amor, não sei viver Juntar essa solidão Meus olhos andam seus d'água Não escandam minha mágoa Estou sofrendo de paixão Vivo feito passarinho Que tá perto do ninho E não encontro alguém pra se aninhar Sou um sábio aferido Agora estou perdido Sem você pra me achar Sem você não acha medo Só dói nem sossego E não encontro alguém pra me acalmar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntinho Tem um ranchinho pra nós morar Sarapatel com pimento Autenticidade do forró Jogador dos meninos Grande Marcelo Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira dar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração do sertanejo Veja o pão Mandar pra gente meu olhar Mergulhado nos pecos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar me das bravuras de neném Pé, leva todo instante por Bahia Neguinho, como conta tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sábio Sou devoto de Patrício Rumão Sou tiete do nosso rei do cangás Em meu regaço culminado em pensamento Em meu arrebento Zé, nem teu quero chegar Deixe que eu cante cantiga de nina Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida O porrofio na peneira Peneira, 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 peneira Já fiei Sou um caboclo sonhador Meu senhor viu Não queirava dar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regaço para o prédio Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Deixe ao bom Manda pra gente meu olhar Mergulhado nos pecos do meu passado Perdido na imensidão desse lugar Ao lembrar me das bravuras de neném Perguntar-me a todo instante por Bahia Neguinho, como conta tudo bem Meu canto é tanto quanto canta o sábio Sou devoto de Pátio e Sissurrumão Sou diete do nosso, rei do cangás E meu regaço, culminado em pensamento E meu repente, certo, eu quero chegar Deixe que eu cante cantiga de nina Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida No porrofio a tanta bichiga de bom Deixe meu verso passar na avenida No porrofio a tanta bichiga de bom No porrofio a tanta bichiga de bom Essa sim, essa vai pros apaixonados Quando penso em você Meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Por todos os amores onde andei Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti Quando penso em você Quando penso em você O meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de amor Não tem um pingo de mágoa Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa Não tem um pingo de mágoa Ainda bate apaixonado com saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado com saudades de você Quando penso em você O meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa E fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado com saudades de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado com saudades de você Vamos de forró, vamos de forró Que eu tô com vontade de cantar forró Vamos nós Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra Ela tentou usar a roupa parecida Ela tentou usar a roupa parecida Ela tentará onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Mas eu disse quase Só quase, entendeu? Pra te explicar a distância do quase Eu te pedi volta daqui até Marte Conta comigo Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Ela tentou usar a roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo O mesmo corte de cabelo Tentou Te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase, entendeu? Pra te explicar a distância do quase Eu te pedi volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, outra dele Vamos nós Vamos fazer outra nessa mesma onda aqui Nesse mesmo sentidozinho Vamos? Vamos? Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brisa e paz Tocando olhares ao entardecer Vida boa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é Você sabe cantar essa Vem nós! Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Perder o paraíso Perder o paraíso A gente se encosta Uma viola toca Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Vida boa Brisa e paz Tocando olhares ao anoitecer Rir à toa É bom demais Olhar pro seu sorrir E agradecer Você é a razão A minha felicidade Não vai dizer Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É Bora, menino! Vamos embora, menino! Que coisa linda! Isso essas coisas a gente traz Essas músicas da atualidade A gente resolveu trazer algumas coisinhas dessa Pra ficar mais fácil também Da galera mais jovem Que tá entretida em outro segmento de música Que é justamente esses que tão na mídia A gente trazer pra nossa onda, pro nosso astral, pro forró autêntico Pra também mostrar a juventude através Aproveitar essa linguagem, né? Dessas músicas da atualidade E mostrar um pouquinho do forró autêntico pra juventude Que isso é muito importante Uma daquela, daquele jeitinho, daquele jeitinho Aqui eu vou mandar o nosso baixista estourado Léo Senna! Vamos nós! É demais! Você foi o meu primeiro amor de anos atrás Hoje, de fato, não é mais Se transformou numa saudade boa Que eu guardei numa gaveta do teu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tem outra rota E a minha também Mas gostar de quem Mas gostar de quem Fez a gente descobrir o amor Faz bem Pode cantar de casa Vamos nós! E pra uma boa saudade E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E seu amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim e pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim Você foi o meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou numa saudade boa Que eu guardei numa gaveta do meu coração E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim Eu queria mais uma vez Deixa comigo Eu vou te levando assim Eu vou te levando assim E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Na gaveta do primeiro amor fez bem pra mim Aproveita, gente, que o pagode é quente e é fogo Pra toda essa gente se espalhar É da coisa boa, chega a pessoa Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar É da coisa boa, chega a pessoa Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar Respo lento, esse pole não é mole Todo mundo aqui se embola e com esse seu respo lengá Sou vandeiro que não só faz resplengo Quando sai do lengolengo, bota a rocha, rocha, com Aproveita, gente, que o pagode é quente e é fogo Pra toda essa gente se espalhar É da coisa boa, chega a pessoa Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar É da coisa boa, chega a pessoa Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar Respo lento, esse pole não é mole Todo mundo aqui se embola e com esse seu respo lengá Eu sou vandeiro que não só faz resplengo Quando sai do lengolengo, bota pra improvisar Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar É da coisa boa, chega a pessoa Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar Hoje aqui é praia boa e vamos, gente, aproveitar Respo lento, esse pole não é mole Todo mundo aqui se embola e com esse seu respo lengá Sou vandeiro que não só faz resplengo Quando sai do lengolengo, bota pra improvisar Agora pode ir No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul do arrebó Paixão, precisa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul do arrebó Paixão, precisa como a luz do sol Tocando um triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Trim, 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 bate a saudade verdadeira Amor, que souber canto em casa Vem, 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 vem Hoje é São João Chega meu povo, que forró já começou Chega meu povo, que forró já começou Vamos embora pro serviço, vamos lá No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul do arrebó Paixão, precisa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul do arrebó Paixão, precisa como a luz do sol Tocando um triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tocando um triângulo a noite inteira Bate a saudade verdadeira Amor, que souber canto em casa Bora, 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 bora Na escuridão, nesse luar Nossa alegria é ver você cantar Chega meu povo que o porro já começou Chega meu povo que o porro já começou Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no estrelado do céu Eu vi o povo cantando embalado Vamos nas gingas de um carrocão O som de a zanfone e a zagumba Batendo tão forte, parecendo o coração No trigo e ligo, no triângulo, a poeira que sai do chão Mas o lingo foi bebedar o coração Pois nesse passo eu sou do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus Diz aí, diz aí! Para o meu amor encontrar Enquanto vejo teu rosto A lua vem nos admirar É que era São João E mais ardente óbvio se dá Junta ao chão da fogueira Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com o olho na brasa Na beira da fogueira Boca com a boca se calma No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar O céu e as estrelas são muitas Eu vejo Bem quanto a espiga de milho E enquanto a espiga de milho Não assa Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo Beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo Beijo Mas você vacilou Ereira, ereira Mas você vacilou Conclua nosso trabalho Graças a Deus, tudo na paz do Senhor Cé Leão Paulinho, Unai Cid, Lorena Agradecer vocês mais uma vez Agradecer você em casa Agradecer a Prefeitura Municipal Contra-apoiado O evento Cé Leão Seja você Vou passar um recado pra você Gente, beijo grande da família Sarapatel Pimenta Valeu minha preta, minha mãe Todos, todos em casa Todos, todos, meus irmãos Todos vocês que estão em casa curtindo Obrigado por tudo Anderson Bela Moderna Moderna publicidade Valeu pelo profissionalismo Valeu pela equipe Meu amigo Júnior, Valdeir Obrigado pelo som Os músicos Jefinho Davi Biel Ricardo Léo Senna Léo E Fábio Obrigado pelo carinho Também Pela essa dedicação Que a gente teve nesse curto Período de tempo Pra dar essa ensaiada Pra gente fazer isso aqui Obrigado mesmo pelo empenho de vocês Obrigado Jefinho De coração Obrigado mesmo, velho De verdade Obrigado Triano Dourado Obrigado família Triano Dourado Espero que vocês também Sempre estejamos juntos Valeu Beijo grande E eterno que vem Se Deus quiser Se Deus quiser Valeu Valeu Pino Cão Amo São João de Cruz Meu velho Música 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 A CIDADE NO BRASIL